Você já parou para pensar em como gostaria que fosse a sua vida nos próximos anos? Imagine onde gostaria de estar, o trabalho que gostaria de ter, os suios que gostaria de realizar. Qual o legado que você gostaria de deixar? Para muitos, o que importa é apenas receber o salário no final do mês, mas o futuro pertence àqueles que estiverem dispostos a aproveitar oportunidades muito maiores. O que você está fazendo agora para conquistar o seu futuro? As relações de trabalho estão mudando, os postos de trabalho formais e a carreira tradicional hoje vem perdendo força. As pessoas dão cada vez mais valor à autorealização, ao impacto positivo do seu trabalho e à sua liberdade. Por isso, empreender é a solução para quem quer espaço e autonomia para atingir o máximo do seu potencial. Estamos entrando na era da liberdade no trabalho. A internet, os smartphones, os notebooks e o desenvolvimento da inteligência artificial já são ferramentas que nos proporcionam muito mais possibilidades. Qual será o seu papel nessa nova realidade? Quando falamos do futuro do consumo, falamos de compartilhar. Aplicativos de transporte estão cada vez mais populares. Viajantes optam por compartilhar espaços no mundo todo. Empresas deixam escritórios formais e compartilham espaço com outras companhias. A revolução que vivemos não é só digital, mas também comportamental. Quem começar agora a se adaptar a essa nova realidade, poderá construir o futuro que quiser. Nos últimos anos, a força da marca ganhou importância em diferentes categorias de produtos. Consumidores priorizam a qualidade dos produtos e serviços, buscam por atendimento personalizado. Querem ser muito mais do que apenas o cliente. Eles querem criar uma relação com as marcas que confirmam. Cada vez mais, pessoas compartilham experiências com produtos, seu estilo de vida e sua rotina nas redes sociais. Influenciando milhares de pessoas ao redor do mundo todos os dias. Tudo isso porque o que faz a diferença nos relacionamentos são as características humanas. Máquinas podem ser substituídas, mas não a empatia e os propósitos de vida que inspiram. Qual é o seu propósito? O número de pessoas obesas faz com que a alimentação saudável seja uma tendência global. Só no Brasil, mais da metade da população está com sobrepeso e 20% estão obesos. Nos últimos dois anos, o mercado brasileiro de alimentos e bebidas saudáveis atingiu 93,6 bilhões de reais em faturamento. Setores de beleza, saúde e fitness têm crescido 8 bilhões de reais por ano. Nos últimos cinco anos, a palavra alimentação ocupou a terceira posição entre os termos mais buscados no mundo. No Brasil, a projeção é que o mercado de alimentos saudáveis cresça anualmente 4,4% nos próximos três anos. A rotina agitada e a falta de tempo são os maiores obstáculos para quem quer manter um estilo de vida saudável. O ritmo de vida é acelerado, as dinâmicas familiares estão mudando. A participação das mulheres no mercado de trabalho é cada vez maior. O número de casais sem filhos está crescendo. Consumidores buscam soluções práticas e saudáveis a um preço justo. Vivemos em uma era onde o tempo é mais valioso do que o dinheiro. A maioria das pessoas vende seu tempo para o trabalho e deixa de lado momentos importantes de suas vidas, como acompanhar o crescimento dos filhos, viajar, cuidar da saúde e do bem-estar e aproveitar momentos de lazer. Essas são as mesmas pessoas que acreditam que o tempo traz mais felicidade do que o dinheiro, mas elas ainda não encontraram uma oportunidade para mudar suas vidas. E se essa oportunidade estivesse ao seu alcance, você agarraria a chance de mudar sua vida ou continuaria apenas sonhando? Onde quer que você esteja agora, qualquer que seja o seu sonho, sua idade ou seu estilo de vida, você também pode fazer parte desta revolução. Transforme seu espírito empreendedor em inspiração diária. Invista seu tempo em uma atividade que combine com o seu propósito de vida. Seja um agente de mudança na sua comunidade, gerando resultados para uma vida melhor. Você tem o poder de causar impacto positivo na vida das pessoas em qualquer lugar do mundo e de torná-lo um lugar mais saudável e feliz. Celebre cada dia fazendo com que cada manhã seja continuamente melhor. Ouse, sonhe alto, assuma o controle da sua vida. Essa é a sua chance. Aproveite a oportunidade de realizar os seus sonhos e ajudar mais pessoas a transformar suas vidas. Fale agora mesmo com a pessoa que te mostrou este vídeo e saiba como você pode mudar a sua vida.